Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, sou professor de Física, e hoje a gente vai resolver mais uma questão da primeira fase do IME de 2020 para admissão em 2021. Vamos lá! Questão número 24. Na figura, ilustra-se um anteparo, um capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico é o ar. A luz do laser incide no capacitor paralelamente às placas. A figura de difração resultante é observada em um anteparo distante. Se o primeiro mínimo da figura é verificado para um ângulo θ, qual a capacitância do capacitor? Então, vamos lá, pessoal. É uma questão de interferência. Então, para que haja o primeiro mínimo, a gente tem que ter d senθ igual a λ, igual a nλ. O primeiro mínimo, o n, vai ser igual a 1. Então, d é λ sobre senθ. Só que a capacitância é ε₀A sobre d. Repare que o d nada mais é do que a distância entre as placas, que está funcionando como se fosse a fenda. Então, a capacitância é ε₀A sobre λ sobre senθ. Isso faz com que a capacitância seja ε₀A sobre θ sobre λ. É uma questão que era aparentemente difícil, que envolve capacitor, envolve difração, fenda simples, interferência. Na verdade, é só fazer a aplicação das equações e marcar a resposta na letra B.